Boa noite pessoal, olha aí, olha aí, estou aqui com o meu amigo Pedro Vamos mostrar aqui um pouquinho da movimentação do mercado dos peixes à noite Vamos mostrando aqui, quer falar os preços aí, guerreiro, pode? Trinta A partir de trinta eu compro o camarãozinho aqui Trinta e cinco, quarenta e cinco, quarenta e seis Show de bola Mercado do peixe, movimentação à noite, é isso Show de bola Olha só Olha só, como é a movimentação do mercado do peixe É, está bem vazio né pessoal, mas durante o dia de dez horas, abre a partir de dez horas viu É bem movimentado Olha só Mercado dos peixes, vamos ver ali os amigos que estão ali Tá bem bacana Tá bem iluminado hein tá E a fritura aqui é doidado viu pessoal Cervejinha Olha só os amigos, tudo aberto Olha só pessoal, mercado do peixe Bem suave Só pra vocês verem um pouquinho do movimento né Eita E aí De amor Tá show de bola Movimentação aí do mercado dos peixes Olha aí Box dezenove fechado E temos aqui o famoso baixinho Cadê as cabeças de lagosta baixinho Arrumou Baixinho acho que eu vou levar logo Doce quilos de camarão Pra me gelar aqui Vou viajar no dia dois Pra levar pra saboeiro Bota aí pra me levar logo Aproveitar que estou aqui Que eu ia vir amanhã bem cedinho Show Tem o mais baratinho Tá de quanto? Vinte e cinco Pronto, bota aí Doce quilos separado Viu? Um no saco No outro saco Porque o Que ela vai dar diferente Show de bola Olha aí, olha aí, olha aí Show hein Eita pessoal Olha aí que bacana Viu? Ah, mas eu vou ter que vir bem cedinho Pra me comprar guarajuba Olha aí Eu vou trazer o dinheiro amanhã Viu, baixinho? Tá no dinheiro Cadê as cabeças? Apareceu não, cara? As cabeças? As cabeças da lagosta Show de bola Vamos filmar aqui, olha Movimentação do mercado dos peixes Temos o Temos o O O O O O O O O Olha aí Olha aí Olha aí Não, dá um preço bom Rapaz, eu compro lá no Vim lá Na praça do Um 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 É o Lanzeca Que eu sou velho Que bora fazer mesmo Qual povo acha que o Vim é só turista, meu Deus do céu É É A minha posta é aqui Vim Show de bola E todos é assim, hein? Olha aí, olha aí O famoso Caratilapa Viu? Bacana Eita Que peixão bonito Show, hein? Eu digo 28, 30 35 45 E 50 Maior Isso aí é o cabo doce Show, pessoal Pessoal, é isso aí Vou finalizando por aqui Só pra mostrar pra vocês aí O movimento do mercado do peixe À noite, né? Vaz aqui, Zé Rie Um forte abraço aí Para todo Mox 17, ó Bem bacana aí, viu? Camarão tudo Não tem Não tem Não tem Ah, comprei aqui Eu ia procurar na Guarajuba Não tem não Não tem não Guarajuba Você encontra ali, ó Não tem não Eu fui lá É Biquara Aqui geralmente Compra na Ruma, né? Aí é quanto? No que, né? Ali é Guarajuba? É Agora a Guarajuba Acabou Acabou Tá de quanto? 20, um quilo Show de bola, pessoal Guarderia dos pescadores Sempre assim, viu? 20 real Esse daqui também é bom É o Ariacózinho, né? Ariacó? É, aí é Tá de quanto? Ariacózinho É quanto, Ariacózinho? 20, um quilo É 20, tá bem? É 20, tá bem? 20, tá bem? É mesmo Zeca, eu vou comprar aqui As Ariacó Cadê a Qual é a Guarajuba aqui? Qual é a Guarajuba? Tudo é Guarajuba Tudo é Guarajuba, é? Aqui é da Branca, é? É, é da Branca Tudo é Guarajuba Pode misturar É o mesmo preço É o mesmo preço, né? Cadê a sacola? Bota aí Dois em dois Puxa, aqui dá mais de um quilo Um quilo, velho Dá um peixe Se der três quilos Tira um a Guarajuba Deu dois e meio, cara Dois e meio Quarenta real O troco aqui do coisa Quinta real, cara Quase por quarenta, não? Ah, não Deixa eu tirar um aí Tira um Tirou a Guarajuba, hein? Não O peixe vermelho Show, pessoal, ó Já foi Guarajuba Aqui é serra Cem real de peixe Ô, peixe bonito, viu? Desce pra levar um peixe Daquele todinho Olha aí Que peixão bonito, pessoal E é show de bola, pessoal Viu? Valda XRE Mostrando aí o nosso Ceará E aí? Tem muita encomenda aí Pra consertar? Tem? Tem na frente Só esse daqui? Mas... Aqui vai demorar muito Pra consertar Tem que trabalhar ainda Pra consertar Tem que trabalhar ainda Tem que trabalhar De repente o trato Isso aqui é pro derradeiro Show de bola Deixa eu terminar o vídeo aqui Guarderia dos pescadores Galera Olha só, olha só Olha só Como é bacana demais Foi eu, rapaz Show de bola Show Olha aí, olha aí Avenida Beira Mar De Fortaleza Olha aí, olha aí, olha aí Vou comer o café da manhã Agora Já já vai ser Café da manhã Vai ser Peixe torrado Café da manhã Vai ser Peixe torrado Com farinha E café Aqui é só Pra peixe grande Aqui, é? É pra dar agul Pra ferro Ah, é? Desse tamanho Chama de 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 rede, né? Desse tamanho aí Chama de rede, né? Os pequenininhos Chama de rengai E é desse jeito Pessoal O movimento Do mercado Dos peixes Show Mercado do peixe Tá Fazio, né? De manhã cedinho, né? Pessoal Olha aí Só a nossa amiga aí Que tá aberta Hora dessa, ó É só ele que tem a chave Aqui do mercado peixe É? Só ele que tem a chave Do mercado peixe A chave Pra abrir o mercado peixe Rapaz Comprei cem real de peixe Olha o baixinho Só mil deles Ah Tá caro É Ariacó Vinte reais o quilo E Guarajuba Vinte reais o quilo Já comprei de dezessete Tá de vinte E o caba Não baixou nem a pau Deu dois quilos e meio Cinquenta real Deixo por quarenta Deixou nem a pau Tirei um Ariacó E o resto Misturado aqui Comprei No Oi Tirei um Tirei um Obrigado.